Ah! Ah! Oi! Pera uma bola dentro, não faz uma cagada. Ela tá pegando, hein? Que que é? Vamos ver se quiser. Ih, mano. Será que é uma... Tem uma espizada lá. Mas isso é mais vencedencial. Durante? Pera. Fala, atuar, aqui. Tiro, viu? Pasta... Pera aí... Pera aí. Pera aí. Tira o olho Acabar agora Acabou a moção Desculpa Acabou acabando A altura Está pegando, está chegando Até brinqueira Mas não tem longe